Olá pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Porque acaba de chegar uma nova atualização no jogo Isso aqui é servidor oficial, já está disponível no jogo mesmo Não é servidor de testes, isso aqui já é oficial, ok? Então vamos lá galera, entrei aqui no Overwatch pra mostrar tudo pra vocês Vamos dar uma olhada, vou explicar o que tiver que explicar E a gente vai debatendo junto, ok? Então vamos lá, a gente tem agora um novo recurso chegando no jogo Que é o Procurar Grupo Crie ou encontre um grupo personalizado Jogue na função que você quiser E forme um grupo com jogadores como você, tá? Além disso, a gente também tem o novo sistema de indicações chegando no jogo Recompense os jogadores que fazem contribuições positivas nas suas partidas As regras pra indicação estão aqui Você pode conceder até 3 indicações por partida Só é possível indicar um jogador uma vez por partida E você só pode indicar um jogador a cada 12 horas, tá? Então não adianta você ficar com seu amigo ali Ficar se indicando pra poder subir de nível Aqui, obviamente, agora tem os níveis, né? Que eu já comentei Então receba indicações para aumentar o seu nível de indicação Mantém o seu nível de indicação recebendo mais indicações, obviamente E os anéis coloridos mostram os tipos de indicações que você recebeu Aí tem também os 3 tipos de indicações, né? Toma decisões, que é um líder, estrategista O cara que dá as calls na partida Tem também um bom aliado, que ele é útil Comunicação eficaz E o espírito esportivo, né? Que tem uma boa postura e é respeitoso E além disso, a tecla de interagência... Hã? Ok, não tá... A minha tecla de teleporte não tá selecionada Porque chegou também a nova Symetra no servidor oficial, tá galera? Isso aqui aconteceu no primeiro vídeo que eu fiz da Symetra Que eu não tinha colocado a tecla Daí eu não consegui testar o teleporte dela Bom, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente pode começar vendo A gente pode começar vendo o sistema aqui, né? Vamos ver o sistema de indicações Bom, aqui então no seu perfil, né? Fica o número 1 No caso eu não tive nenhuma indicação ainda Então fica aqui o número 1 E quando eu for recebendo Vai aumentando esse nível E pelo que eu percebi Você vai ganhar loot boxes a cada nível que você passar Então você ganha recompensas por ser um bom jogador E aqui tem o sistema de encontrar um grupo Ou seja, eu posso aqui Por exemplo, grupo Buena Onda O cara quer jogar jogo rápido E tá disponível 2 DPSs, 2 healers e 1 tanque ainda No caso ele era o tanque, né? Então aqui você pode escolher o grupo que você quer Ou criar um próprio grupo, né? Pra jogar competitivo, arcade Então aqui vamos criar um pra ver como é que funciona Vamos lá, grupo de canal ansioso Aí eu quero jogar, por exemplo, arcade Vamos botar competitivo, né? Que eu acho que é o sistema mais legal Aí tem aqui o intervalo, né? Mais ou menos Que é o meu ranking 3.000 Sou diamante Aí eu posso colocar o intervalo que eu quero de pessoas Pra fazer o grupo Eu posso querer que as pessoas tenham bate-papo de voz Obrigatoriamente Então eu boto sim E impor funções também Eu vou deixar sim Então as preferências aqui Eu vou colocar o seguinte Os membros do grupo podem convidar? Não E mínimo de indicações? Uma Aí por exemplo Eu posso botar as funções que eu quero Eu quero um time com 2 DPSs 2 suportes E 2 tanques Fazendo isso aqui Eu coloco aqui próximo E eu vou escolher a minha função no caso Eu quero jogar, por exemplo, de healer Criar Aí apareceu o meu grupo Eu tô buscando partida Eu tô esperando mais 5 pessoas Mais um healer Mais 2 tanques Mais 2 DPSs E depois que o grupo fechar A gente vai acabar buscando esse arcade Eu achei muito interessante esse modo Isso aqui vai ajudar demais Principalmente pessoas que querem jogar ranqueada Numa composição fechada Talvez a gente consiga evitar um pouco os trolls Então isso é bem interessante Pulando essa parte aqui A gente tem a parte de recomendação Que é só no final da partida Que dá pra mostrar Mas eu acho que vocês entenderam como funciona A gente até pode fazer um vídeo depois Explicando melhor isso Vamos fazer o seguinte Vamos no treinamento Que eu acho que o mais interessante agora É mostrar a nova simetra pra vocês Então vamos lá Vamos entrar aqui Eu só vou aproveitar Enquanto eu tô entrando Eu já vou entrar aqui na jogabilidade Jogabilidade não Controles Eu vou colocar uma tecla Pra selecionar o negócio da simetra O teleporte Eu só não sei onde é que fica Essa tecla Bom galera Depois eu vejo isso aqui Pra não fazer isso no vídeo Então vamos lá Nova simetra Vamos ver se modificar alguma coisa O Jeff falou que eles iam modificar Algumas coisas nela Mas pelo que parece Eles não fizeram isso Deixa eu aumentar o gráfico do jogo Que eu tô com Com o gráfico em 75% Pra jogar melhor Deixa eu botar o automático aqui Vai melhorar o gráfico Pronto Então a gente tem aqui As torretas ainda Se eu não me engano São três torretas Exatamente Tá Então as torretas continuam iguais A gente também tem o teleporte Que continua igual também Ok Eu posso botar o TP E eu não tenho a tecla né Porque eu não defini ainda Mas no caso Você chega perto do TP e usa Eu vou deixar vários vídeos Em cards aqui Mostrando sobre a simetra E também sobre as outras coisas Que a gente tá falando Tá Então temos o TP O tiro dela né É o raiozinho Que a gente já mostrou Pra vocês também O tiro secundário dela Continua igual Só que ficou mais rápido Eu não vou ficar Debatendo com vocês as habilidades Porque a gente já fez vários vídeos Falando sobre isso Só quero mostrar pra vocês Que já tá no servidor Oficial mesmo Tá E a ultimate É a barreira gigante Lá Que ela faz no mapa todo Tá Então a simetra Continua igual Pelo que parece Eles não colocaram os nerfs Que eles falaram que iam fazer Eles falaram que iam modificar Coisas ainda Resolveram colocar direto no jogo Isso foi bizarro Eu achei que ia demorar mais Pra ela chegar E eles colocaram agora Enfim Galera Além disso Também tivemos mudanças No mapa de Horizon Aquelas mudanças No mapa de Horizon Chegaram agora No servidor oficial também Então eu vou deixar um card Também com o vídeo De todas as mudanças Porque senão Esse vídeo aqui vai ficar Muito longo E eu não quero deixar ele Tão longo assim pra vocês E tão chato Eu só queria mostrar mesmo As coisas mais importantes Que entraram aqui Tá Então assistam o vídeo De Horizon Que eu vou deixar no card Também assistam os vídeos Da simetra A gente fez um vídeo Debatendo O que a simetra Consegue teletransportar Pelo seu TP novo Ela consegue levar A ult da D.Va Por exemplo A ult do Jankrat É bizarro E é sinistro Então assistam esse vídeo Que tá muito legal E vai mostrar Bastante coisa Que você pode fazer Durante o jogo agora Já que ela tá no servidor Oficial Ok Então galera Se puder deixar aquele like E se inscrever aqui no canal Se for novo Te agradece E compartilhar também Esse vídeo Ok Valeu galera Então tô indo nessa Fui